2021 está uma loucura, e esse ano a E3 está misteriosa, as agendas foram reveladas de última hora, e só agora conseguimos ter uma pequena ideia do que está por vir. Nós aqui do Vox vamos fazer a transmissão mais bruxona do evento, mas será que as expectativas estão altas? Vamos conferir nesse vídeo o que esperar da Gearbox na E3 2021. A gente sabe que o foco atual da empresa é Borderlands, já que é a sua maior fonte de renda. Com isso, podemos esperar novidades como DLCs pagas e gratuitas para Borderlands 3, que foi lançado em 2019. O conteúdo adicional mais recente que foi lançado é o Director's Cut, que pode ser adquirido de forma individual ou por meio do passo de temporada 2. Novas armas? Novos personagens? Novas skins? É melhor esperar. Com o filme da franquia sendo desenvolvido, é esperado que receberemos fotos ou vídeos sobre a produção. As filmagens se iniciaram no começo de abril, e recentemente foram postadas fotos das silhuetas dos personagens principais do longa. Nada muito revelador, mas dá pra ter mais ou menos uma noção deles. Pouco provável um trailer rolar, principalmente considerando o momento atual da produção. Mas vamos aguardar por algo que aumente o nosso hype. Em um vazamento recente da 2K, a distribuidora da série, surgiu um projeto de codinome da Fodeo, que se trataria de um spin-off de Borderlands, mantendo a gameplay da série principal. Juntando isso ao fato de que recentemente a Gearbox registrou o nome Tiny Tina's Wonderlands, já dá pra dar aquela empolgadinha. O único ponto é que há chances desse título ser anunciado só na apresentação da 2K, não da Gearbox. Mas caso apareça de supetão, vocês já estão preparados. E pra não falar que a desenvolvedora só tem Borderlands, tá rondando a internet que teremos informações sobre um novo Brothers in Arms. O último título da franquia foi Brothers in Arms 3 Sons of War, lançado em 2014, já que Furious 4, que seria o novo grande título da franquia, foi cancelado em 2015. Quem sabe a gente não tem mais um grande FPS tático chegando no mercado? Eu gostaria bastante. Lembrando que você poderá acompanhar a transmissão aqui no Voxel dia 12. E aí, quais são suas expectativas? Tem algum jogo que você quer muito que apareça? E qual dos que nós falamos não há chance nenhuma de aparecer? Deixa aí nos comentários que iremos ler tudo. Meu nome é Francesco e você pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Nos vemos na E3. Fui! E preparem-se para a cobertura mais bruxona da E3! Ha 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 ha!